Oiê, bom dia pra vocês! Vamos ter vlog hoje. Ontem, gente, ontem dia 2, eu gravei um vlog pra vocês, mas hoje eu fui editar pela manhãzinha, antes de vir pra loja, e eu achei ele bem ruim, bem ruim. Então eu tô gravando hoje meu dia com vocês, porque pediram, pediram pra eu gravar um vlog. Faz já um tempinho, eu acho que faz um tempo bem considerável, assim, que eu não gravo vlog. E como eu só tenho vídeo programado até o dia 6, então eu preciso ter alguma coisa pra postar no dia 8. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu já fiz no meu dia, tá? Aqui é a minha agenda. Hoje é dia 3, então vamos lá pro dia 3. O que eu me propus pra fazer no dia 3? Eu marco algumas coisas aqui pra mim ter um norte, uma direção. Eu não coloco tudo até porque se eu colocar tudo que eu quero fazer num dia, eu não vou dar conta de fazer tudo, eu sei disso. E se eu não coloco nada, eu fico muito solta, entendeu? Então eu preciso ter um norte pra fazer minhas coisas. Então eu coloquei aqui, ó, fazer pedido da Eudora, tá? Já fiz pedido da Eudora do ciclo 3. Deixa eu pegar o catálogo aqui. Foi um pedido de uns 500 reais, 506 reais. Eu consegui 30 reais de desconto no Eu Posso Mais. E... Chegou um outro pedido da Eudora que eu gravei pro canal, mas eu tive que apagar. Porque eu não ia dar conta de editar os videozinhos curtinhos. Tinha uns 3, 4 pedidos bem curtinhos de abertura de caixa. Só que eu tive que apagar. Então chegou um pedidinho da Eudora, semana passada. Com... De cento e poucos reais foi tudo do Eu Posso Mais. Eu paguei apenas 39 reais um pedido. Um pedido de cento e poucos reais porque eu tava ali no programinha, tá? Então eu já fiz pedido da Eudora, tinha o combo lá do Lise Intenso em falta e algumas outras coisinhas em falta, mas eu consegui aproveitar algumas coisas, tá? Ok. Então gravar vídeo no YouTube, já tô gravando. Limpar o móvel do centro ali da loja e esse balcão aqui, o caixa, eu também tenho que limpar e fazer o quê? Divulgar meus produtos. Então, hoje eu não vou passar maquiagem, tá? Ah, esse papel aqui é o do meu make, eu tenho que pagar. Não vou passar maquiagem hoje, até porque eu vou sair de tardezinha, então eu vou fazer uma make bem fresquinha pra mim sair. Amanhã, dia 4, a loja não vai abrir, dia 5, no domingo também não vai abrir, tá? Já avisei meus clientes e tudo mais, já divulguei nas duas redes sociais. E é isso, agora eu vou dar uma organizada aqui por cima e já volto a falar com vocês. Gente, vou mostrar os presentinhos que eu fiz ontem, que era pra estar no vlog de ontem. Só que, né, como eu falei pra vocês, apaguei. Então aqui, ó, fiz na caixinha, dois refilzinhos da caiaque com sabonetinho. Tá? Fiz dois, assim, achei que ficou uma maravilha de lindo. Fiz esse aqui também da O Boticário e coloquei todos eles no mesmo valor de 30 reais, porque esse daqui foi um brinde, né? Esse Quasar Rush foi um brinde, então coloquei o mesmo valor. E aí eu coloquei os presentes masculinos aqui nessa prateleira de MDF e não mais no expositorzinho ali. Ali vai ficar só cesta mesmo. Aí eu vou mudar aqui. Montei também esses femininos. Olha que coisa mais linda, gente. Olha. Ah, esse sabonetinho tá meio caidinho ali. Tem que dar uma ajeitada. Olha que lindo que ficou. Eu amei, amei. E aqui é o outro do Luna, ó. Que lindo, gente. Amei. Já bati foto pra divulgar pros meus clientes. Ah, esse aqui eu tenho que arrumar. Agora é onze e pouco, ainda não fiz venda, infelizmente. Veio só uma pessoa querendo fazer permuta, né? Numa publicação que eu fiz nas redes sociais, mas não fiz venda. E aqui é a cestinha que tava com kit infantil. Mas tá vendo como que já tá sem cor? Ó, por causa do sol. Aí eu desmanchei. Vou deixar essa base aqui, porque eu posso usar, passar mais seda verde, né? Fazer um reaproveitamento. O saco também tá bom ainda. Então vou fazer um reaproveitamento. Aqui é uma revista da The Mills. Fiquei emprestada pra ver alguma coisa de uma menina. Aqui, gente. Deixa eu virar aqui. Ah, esse daqui eu também não joguei fora, né? Pra reaproveitar do... Do presente infantil que eu desmanchei. Ó, dois... Peguei dois hidratantes de mão. Pra montar kit. Esses hidratantes aqui eu comprei 15 no Emporio. Eu nem mostrei pra vocês. Não consegui. Era um daqueles videozinhos que eu acabei apagando. Tá? E aqui o sabonetinho já com as tagzinhas. Essas tags não têm minha identificação. Porque eu peguei elas na internet. Eu peguei na internet. Eu tava com preguicinha de fazer, então eu peguei na internet. Peguei as tagzinhas. Já passei o papel filme, já colei elas. Eu vou montar uns presentinhos. Por mais que a loja não vá abrir amanhã, quero deixar pronto. Quero deixar os presentes prontos. Pra próxima semana. Já é até mesmo pra hoje, até o final da tarde, né? Aí separei aqui uns hidratantes da Natura. Pra aproveitar aquele sabonetinho amarelo pra fazer kit. Vou montar um kit aqui do Ciage. Reconstrói esse fio. Um do Boticário. E um do Avon. Vou montar kit com esses produtos aqui. E mostro o resultado final pra vocês. E esse kit aqui eu vou desmanchar e fazer na caixa. E esse kit aqui também. Vou desmanchar e fazer na caixa. Pra ficar com um valor mais atrativo, né? Apesar que tá R$45,90 e R$35,00. Só que se eu diminuir o custo da embalagem. Vai ficar mais legal pro meu cliente, né? Porque a embalagem aqui eu cobro. Cobro R$12,00 na cestinha de madeira. E olhem o que chegou aqui pra mim, gente. Cestinha de bambu. Chegou R$10,00. Essa daqui tamanho R$20,00. Gente, pra ganhar um preço super, super em conta. Mais barato do que a cestinha de madeira. Que inclusive vai chegar mais cestinha de madeira, ó. Essa daqui é o tamanho R$20,00. Comprei pensando no dia das mães. E muito mais pensando no dia dos namorados. Ó. E essa daqui é a cestinha tamanho R$15,00. Ela é um pouquinho maior do que o tamanho R$13,00. Achei ótimo essa cesta. Olha como eu tenho pouco hidratante, gente. Hidratante da Natura de 400ml. Não tenho nada. Esse hidratante aqui é muito maravilhoso. Esse de Lapiel eu não consegui vender ainda, gente. Não teve saída. Eu hoje tava na promoção do ciclo 13. 3 da Eudora. Nem quis pegar, porque eu já tenho aqui. Então não adianta. Essas lembrancinhas aqui. Eu também vou trocar por meu outro móvel. Que aqui não fica legal. Agora são R$15,00. Eu tô saindo almoçar super tarde. Mas antes quero mostrar a bagunça que tá aqui. Ó. Ó o braço da pessoa. Bagunça, né? A gente vai montar kit essa bagunça. O marceneiro veio aqui pra terminar de colocar essa lateral aqui. Que é onde eu vou pôr os buquê de flores, ó. Tá até com buraco de 10cm. O buraco poderia ser menor ou maior. E eu quero mostrar os presentes que eu fiz pra vocês. Pra vocês, ó. Que coisa mais linda esse kit. Aqui do hidratante de manga rosa, água de coco. Com o sabonetinho da Avon e o ursinho de chaveirinho. Lindo. Aí fiz esse daqui também. Ó. Esse daqui é de macadâmia. Com o ursinho e o sabonetinho. Eu já coloquei os preços. Já bati foto. Tô divulgando. Olha esse aqui, ó. Do Reconstrói os Fios. Que lindo. Eu acho lindo quando faço esse buquê com a Sempre Viva e a florzinha de EVA. Olha só. Esse laço aqui, eu gosto dele maior. Então, se der, hoje eu faço o laço maior. Ou amanhã. Ou amanhã, não. Semana que vem. Se não sair ele, né? Porque eu gosto de laço assim, ó. Cheio. Grandão. Sabe? Bem grande. E o último aqui. Esse daqui que é do De Leite. Que eu coloquei o chaveirinho. E um... Ai, Lip Rose. Esse daqui vai sair por um valor de 71 reais. Né? Mas... É que o Boticário eu trabalho aqui mais com preço cheio mesmo. E eu adoro. Não faço tantas promoções. E até mais porque é um presente, né? Então, os presentes das pessoas acabam pagando um pouquinho a mais. Esse daqui também eu fiz ontem. Ó. Esqueci de mostrar pra vocês. Que é o hidratante. Aliás, o óleo do Ilia. Secreto. Mais o ursinho. 48 reais. E por que é tão barato, né? Porque ele vai vencer no mês nove. Eu preciso vender. Eu tô com três dele aqui. No mais é isso, gente. Eu vou almoçar e depois eu volto. Pra limpar essa bagunça. Tenho que terminar esses kits aqui, ó. Do... Esse aqui de Romain. Pelo menos eu quero fazer com sabonetinho. Ó. Quero fazer. E esses outros aqui não vai dar conta de eu fazer hoje. Porque eu quero pintar a minha mão. Porque eu vou sair. Ó a unha que quebrou do outro vídeo. Já deu uma crescidinha. Porque eu quero fazer outras coisas hoje. Eu quero me arrumar um pouquinho. Porque eu vou sair. Então, é isso. E, ó. Esses hidratantes aqui chegaram no... Do empório. Junto com os... Hidratantes de mão, ó. Tem mais aqui no armarinho. Hidratante de mão. Tá? Então... Eu acabei não gravando o vídeo pra vocês. Porque só era esse hidratante aqui. E o hidratante do... De mão. E eu vendi aquele hidratante do... Estância de baunilha. Porque ele é perfeito de cheiro. O homem tinha gostado desse aqui também. Que é pra presente. Só que depois que eu mostrei o de baunilha. Ele gostou muito mais. Então, eu levou o de baunilha. E agora eu tô com esses... Tiquinho de hidratante aqui. E refio. Refio tem um pouquinho mais ali. Mas aqui nesse móvel é esse. Gente. Já é tarde, né? Eu não pintei minha unha. Não limpei o móvel. Peguei até um livro aqui pra mim ler na loja. Eu não li. Por isso que eu gosto de anotar as coisas. Ficou, então, pra mim fazer a minha lixinha. Limpar o móvel do centro e o caixa. Não fiz isso. Mas também eu montei bastante presentinho. Eu atendi cliente. E falando em cliente, gente. Eu gosto muito de atender cliente no presencial. Eu prefiro mais atender cliente no presencial do que no digital. Porque tem toda a questão de foto, o envio. É todo... É mais trabalho, né? Então, quem trabalha no digital, somente no digital, não é um trabalho menos árduo. Eu acho que às vezes acaba sendo mais árduo do que quem trabalha em loja física. Sabe? Pelo menos é esse sentimento que eu tenho no momento. E eu tava atendendo a cliente e me perguntou se eu tinha determinado produto. E eu falei, tem o tal na cor tal. Aí ela falou assim, ah, é o tal? Eu falei, sim. É o da... Tô falando assim, gente, pra não ficar muito explícito quem que é a pessoa. Vai que, né? Aí pegou e falou assim, manda a foto. Aí eu mandei a foto do que eu tinha. Aí ela falou assim, ah, é esse mesmo. Mas eu quero da cor tal. Gente, eu já tinha falado que eu tinha, mas na cor X. Ela queria a cor Y. Por que não falou no começo? Entende? Ficou pedindo foto de uma coisa que ela nem queria, né? Por que que ela não falou, ah, não é esse que eu quero? Às vezes parece que acontece de mandar a mensagem assim, só por... Ai, vou incomodar, sabe? Gente, se a pessoa tá vendendo tal produto, fala que tem o X e eu quero o Y, eu nem vou falar, ah, manda a foto. Mas, enfim, eu prefiro muito mais atender na loja, sabe? Muito, 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 muito mais. Apesar de que muitas vendas já fiz somente por WhatsApp e até mesmo no Instagram. Aí também teve a situação de uma outra, uma consultora que vende outra marca, pegar, publiquei ali um kit no WhatsApp, no grupo. Aí a pessoa falou assim, faz permuta, eu sou consultora tal. Aí eu falei, dependendo do produto, sim, eu faço. Aí ela pegou e falou assim, então, vai querer? Ah, querendo o quê, minha filha? Querendo o quê? Querendo o quê? Queria fazer troca no produto que ela vende, né? Aí eu peguei e falei assim, pra mim, no momento eu não quero, porque é inviável. Eu faço permuta, mas assim, ó, coisa de cabelo, unha, sobrancelha. E às vezes, não é sempre não. Se eu quiser fazer minha unha, tiver na época de eu querer fazer a unha com alguém e aí eu troco, agora se a pessoa vir aqui e já querer trocar o produto por serviço, eu não troco. É muito do querer e não querer, tá? Deixar no comentário perguntando se eu uso a maquininha Tom. Então, eu uso sim a Tom, a minha T3 Giga. Ela é completa, sai bobina. Pra loja eu acho excelente os que saem com bobina. Mas se você não trabalha com bobina, pode comprar uma maquininha mais simples que usa somente com o celular ou as que já tem o chip e não precisa nem conectar com o celular. Eu vou deixar também o link na descrição. Eu uso a Tom em comparação a Tom com a Samap, que eu também tenho a Samap, que foi a minha primeira maquininha. As taxas são muito, muito, muito melhores. A Tom aceita CPF e CNPJ. Isso é ótimo, porque igual eu, eu era só CPF. Emigrei, né? Abri o meu MEI e agora eu vou utilizar o CNPJ. Maravilha! Não vou precisar comprar uma outra maquininha a não ser que eu queira. Então, eu indico sim usar a Tom. Ela é muito boa. Não trava. As taxas são bem melhores do que a da Samap e algumas outras, que é só por um curto período, tipo três primeiros meses, né? Então, eu indico sim também. Vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Gente, eu vou deixando, ficando por aqui, porque meu celular falta três minutinhos pra ele travar a gravação. Não tem mais espaço, tá? Então, o dia de hoje foi esse, montando muito presente. Alguns atendimentos. Alguns atendimentos, não muitos, poucos, né? Algumas coisinhas chatinhas ao longo do dia, mas acontece, isso faz parte. Às vezes a gente tá meio blá também, né? Pra... Não é todo dia que a gente tá com muita disposição. Isso é normal, faz parte da vida. Agora eu vou finalizar aqui, pegar minhas coisinhas de unha, fazer a unha, porque eu vou ter que sair e não ficar a unha assim, ó, horrorosa. Gente, beijos pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!